Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é chorando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chão da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em nossa alma e acalma a tempestade Vigita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em sua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Veio pra me confundir Ó Pai, não deixa minha fé diminuir Eita Jesus, glória a Deus Perdoa-se, pensei em meio ao seu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em sua presença Só venço essas dores Se for em tua presença Só venço a iniquidade Se for em sua presença Só venço a falsidade Se for em sua presença Só venço o inferno Se for em sua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Amém